Revitimização. Cada vez que a vítima repetiu o relato de violência sexual, ela revivia o trauma. Cada procedimento desnecessário, repetitivo, em vez de proteger, acaba por machucar, reviver a violência sofrida. A revitimização é uma forma de violência institucional que pode ser evitada, seguindo as diretrizes da Lei 13.431, conhecida como Lei da Escuta Protegida. Essa lei foi aprovada em 2017 para cuidar da proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, reforçando o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com esta lei, o atendimento de crianças e adolescentes passou a ser mais cuidadoso, respeitando a dignidade dessas pessoas nas situações em que elas forem vítimas ou testemunhas de violência. Estabelecer fluxos e procedimentos com a rede intersetorial e resguardar a privacidade da criança, do adolescente e das famílias é importante para eliminar a revitimização e efetivar a proteção social. Saiba mais sobre essa lei e como o SUAS pode atuar na prevenção e no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no blog da Rede SUAS. Saiba mais sobre essa lei e como o SUAS. Obrigado.